Você que entende da mente humana, né, da mente estudou, lançou o livro, vocês, né, e tudo mais, depois que vê essa materialidade muito bem fundamentado, né, e Monique e Jairo pra você. Perfil? Perfil. Olha, é, Jairo primeiro, né, me parece uma pessoa extremamente perversa, né, que tem um prazer mórbido em subjugar pessoas muito frágeis, e criança é a coisa mais frágil que tem, por isso tão covarde, né, porque assim, não tem como reagir. É torturar, é agredir uma criança que não tem como ter reação. Então, me parece, e eu torno a dizer, isso devia acontecer muito. Sim. Muitas outras histórias, eu acho que tem pessoas que não vão falar mais histórias. Então, assim, é um perfil perverso, né, indiferente à fragilidade de uma criança, e que, de alguma maneira, tem muito prazer com isso. Prazer. Sadismo. Sadismo. É um sádico. Exatamente. A Monique, é, por mais que eu ache que Jairinho é uma mente doente, perversa, não doente de doente, perversa. Não é, pra você, iniputável? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, porque isso é uma constituição de uma pessoa fria, sem empatia, é como se fosse um torturador. Sim. Que tem prazer em torturar a sua vítima. Subjulgar. Consciente. Totalmente consciente. E, Monique. É, Monique me chama mais atenção. Porque, assim, justificar o injustificável pro Jairinho, a gente fala assim, não era pai. Dele não se exigia uma postura de pai. E já é imperdoável. Mas ela, saber do que estava acontecendo e não tomar nenhuma atitude, é uma das coisas mais perversas que eu já vi. Acho muito difícil que essa escalada de violência tenha ocorrido sem cumplicidade da mãe. Muito difícil. Se foi por interesse, se foi por vaidade. Se foi por medo. Não acredito que tenha sido medo, tá? Pra mim, é uma narcisista forte, mas ali na fronteira com uma perversidade muito grande. Porque, assim, pra chegar aos seus objetivos, é capaz de tudo. De fazer qualquer coisa. Inclusive, de dar seu filho, né? Para o algoz dele. Então, assim, eu espero que seja feito justiça, espero mesmo, assim, do fundo do meu coração. Foi um caso que transtornou a todos nós, não só você. A sua dor é incalculável. Não dá pra calcular. Tipo assim, quanto vale um filho? Incalculável. E a gente via, ao mesmo tempo que eu falo da personalidade dos agressores, dos réus, no seu filho a gente viu o oposto. Assim, aquela coisa amável, feliz, doce, afetiva, que não devia entender por que ele estava merecendo aquilo. De jeito nenhum, né? Então, eu espero que seja feita justiça. Porque, assim, a gente saber que essas duas pessoas estão aí, você está me dizendo que Monique é de influência. Eu espero que as pessoas entendam que existem dois tipos de influência. Aquele que a gente segue para se inspirar e aquele que a gente tem certeza que não vai seguir. Porque a gente fala assim, esse me influencia. A não ser como é. Eu acredito que existem seguidores para ela. Existem. Eu acho que existem. Mas, similares. Sim. Né? Existem. Infelizmente, existe maldade no mundo. Eu acho que ela tem uma capacidade de manipular absurda. Não estou dizendo aqui que eu acho que ela ali era uma coisa... Duas cobras. De igual para igual. Sim. Mas ela tinha a obrigação de defender seu filho. Sim. Inquestionado. Tem uma frase que eu ouvi, para mim, icônica, né? Outro dia, de que tome cuidado quando você olha para o abismo, que o abismo olha para você de volta. Olha para você de volta. Entendeu? Então, você ouvir Monique e ouvir Jairo querendo tentar achar de um... Justificativas. Do justificativa, o abismo vai te olhar de volta. Com certeza. Com certeza. Eu diria uma coisa. Quem poupa a ovelha é cúmplice do lobo. Sim. Ali tinha uma ovelha. Sim. Né? Henrique era uma ovelha. Sim. E foi dilacerada por dois lobos. Sim. Para mim, dois lobos. Obrigado. Nada. Nada. Você tem todo o nosso apoio. Assim, e não estou falando por ser seu filho. A mesma coisa na época de Isabela. A mesma coisa de Bernardo Baldrini. Não é possível que a gente se omita diante disso. Não é possível. Não é mais possível. Porque o que está em jogo é uma cidadania. Ou a gente vai abrir espaço para a consciência. Para a tomada de consciência. Ou nós não vamos evoluir como espécie. Sim. No mundo. Então, é assim. quem está, vai ter que definir. Qual lado que a gente tem. Desse lado ou desse. Sim. Não tem qual. Não tem qual. Obrigado.